M.C. Rafa, M.C. Pedrinho e D.J. T.C. Nenhuma delas pode ficar parada Friends da Rave E aí T.C. Fala de putara em pleno século XXI não é mais novidade não tá? Na brisa ela rosa junto com as suas amigas Desce e rebola e afronta as inimigas Na brisa ela rosa junto com as suas amigas Desce e rebola e afronta as inimigas Na brisa ela rosa junto com as suas amigas Desce e rebola e afronta as inimigas Não mexe com essas meninas que elas tiram sua paz As menina é ruim É ruim demais Não mexe com essas menina que elas tiram sua paz As menina é ruim É ruim demais Não mexe com essas menina que elas tiram sua paz As menina é ruim É ruim Faz a pose e mulher Desce e rebola e afronta as inimigas Faz a pose e mulher Desce e rebola e afronta as inimigas É no meio do bailão que o combate Fica forte Na pista elas descem No camara de elas sobe É no meio do bailão que o combate Fica forte Na pista elas descem No camara de elas sobe Em become형 Não mexe com es uma caranya Fica forte Enquim something É impossível Expo Vamos D better Temer Minorenza Verde You'll be the one to go when I lose control E aí, TC? E aí, TC? E aí, TC? Falar de putara em pleno século XXI não é mais novidade não, tá? E aí, TC? E aí, TC? E aí